A EXPOSIÇÃO A EXPOSIÇÃO Os orixás foram verdadeiros protetores da cantora, que nesta parte da exposição é abençoada por eles. Clara Guerreira destaca a imortalidade da cantora, programas de shows, discos, reconhecimento popular e a Clara Internacional. A voz, as roupas, os penduricalhos, a coroa feita de conchas e búzios e o samba como filosofia de vida. Tudo isso lembra Clara, a guerreira que foi sucesso no Japão, África, Suécia, França, Cuba e principalmente Brasil. Clara Mulher é o terceiro momento da exposição. O amor pelo samba levou esta mulher, que é Clara, a ser pioneira na avenida. Finalmente, em A Saudade, quem não conheceu a faceta de Clara como atriz, com certeza surpreenderá ao vê-la em duas fotonovelas na década de 60. O disco de ouro e os troféus que ganhou durante a carreira estão expostos ao lado das reportagens que retratam a vida profissional e particular da cantora. Quem não se lembra desse estilo próprio de dançar e cantar? A garra e o carisma de Clara sempre estiveram presente nas músicas que gravou. Desde Você Passe, Eu Acho Graça, primeira música que estourou nas paradas de sucesso em 1968, até Nação, de seu último LP. Clara Nunes morreu aos 41 anos, depois de passar 28 dias em estado de coma. Ela se internara na clínica São Vicente, no Rio, para uma operação de varígios aparentemente simples. Mas um acidente anestésico interrompeu o voo da Sabiá, seu apelido entre os fãs e amigos mais íntimos. Se vocês querem saber quem eu sou, eu sou a Calme Leia.